Música O início da série entre Joinville e Pinheiros pelas quartas de final do Novo Basquete Brasil começou com homenagens. André e Aldrei fizeram 100 jogos pela equipe e receberam as camisas comemorativas. Mas quem queria homenagear alguém era o time para a torcida, que compareceu em bom número no centro-eventos Calhansen. No primeiro quarto, Joinville foi arrasador e marcou 29 pontos contra 13 do Pinheiros. Já no segundo, a equipe paulista voltou ligada e devolveu o arraso do primeiro quarto. Venceu Joinville por 26 a 15, mas Joinville, ainda assim, foi para o intervalo com vantagem. Durante o descanso dos atletas do basquete, quem mostrou um pouco do seu jogo foi a equipe de futebol americano do Joinville e Gladiators. No terceiro e quarto períodos, Joinville manteve a boa vantagem de pontos. E a torcida fez pressão ajudando como sempre. Marquinhos sentiu principalmente nos lances livres. A equipe de Joinville chegou a abrir 20 pontos, mas ficou em 16, com vitória por 90 a 86. Na próxima terça-feira, é a vez da segunda partida, mas em São Paulo. Play-off é detalhe. Play-off tão equilibrado como vai ser esse. A gente não pode dar bobeira, não podemos começar mal, nem ter nenhum quarto tão mal como a gente foi. Claro que é mérito deles, marcaram muito forte, atacaram muito bem. Mas play-off é isso, estão jogando em casa, torcida. Agora a gente tem que ir para casa, descansar, estudar, que a gente errou. E tentar fazer o dever de casa, ganhar os dois jogos e voltar aqui no quarto jogo. Como eu falei para eles, sem o time estar indo bem assim, eu não seria convocado. Então eu falei para eles que cada um tinha um pouquinho essa convocação. Mas eu acho que contra o Pinheiros, um time grande como ele, já é um incentivo e o time mostrou isso hoje. A gente sai daqui sempre acreditando, a gente trabalha para isso. Claro que o time deles é um time poderoso e em casa tem um bom resultado. Mas não, nós vamos para cima. A gente sabe que é difícil, mas foi tanta coisa difícil para a gente durante o campeonato. Vai ser só mais uma. Música Música